Pessoal, saúde, paciente, no família Hamutuk Atoslima Resin e o Hospital Nacional Guido Valadares, la vota tamba naran la resista y alista nebe mai husi estai. Funcionari o paciente inclui família paciente e o Hospital Nacional Guido Valadares, triste tamba la bela exercesira ni direito de voto, tamba naran la resista y alista nebe ex-secretario técnico administração eleitoral. Pessoal, saúde, no familia paciente y o Hospital Nacional Guido Valadares, no familia paciente y alista nebe mai husi estai. Pessoal, saúde, medicina, enfermeiro, enfermeira, parteira, atendimento para paciente, 治ar contrata y alista nebe sorprendente, mi deci aferra de serviço, por ejemplo, mi lista de recursos humanos, mi usi estai. Automatical, mi usi, mi usi, mi usi, mi usi, mi usi, mi se nosi, mi usi, mi usi, mi usi, mi usi, mi usi, mi usi. Ahora dada honra mi lambella vota, tamba saira. Membri. Eu vou te dar um partido que o senhor vai fazer. Eu vou te dar um problema. 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 Dado o Hospital Nacional Guido Valadares, funcionário que o senhor vai ser atos de 05, paciente ou família paciente, atos de 05, não vai ser votado. A lista adicional do BHNCV apresenta a estação e funcionar o contratado no permanente é muito que atos ruas nem no restante e tomá que acesse sua vota. Felizita, vós, Aníquo Pinto, Jemen.